Olá meus amigos do canal Xangrande News no Youtube e também das nossas redes sociais. Nós estamos aqui com o presidente da Ascigrã, a associação comercial de Xangrã, que vai falar pra gente a respeito do comércio e dessa nova situação, essa nova medida que foi colocada pela Ascigrã referente ao supermercado. Osman, bom dia. É mais uma alternativa, mais uma maneira de ajudar a população a se prevenir contra o coronavírus. Qual é essa nova determinação da Ascigrã? Bom dia meu amigo, a gente está de fato enfrentando essa pandemia, é algo muito grave. Infelizmente poucas pessoas estão acordando pela gravidade dessa situação e nós da associação comercial conversamos com os donos de supermercados aqui da cidade para nos proteger, proteger nossas equipes, nossos clientes, nosso funcionamento. a partir de hoje, vai começar 8 horas da manhã até as 5 da tarde. 8 às 5. Com relação aos outros comércios que alguns insistem ainda em querer abrir, qual será a determinação da associação? Olha, nós realmente pedimos que o pessoal feche e se resguarde. Fiquem em casa. É muito grave. A gente não tem noção de como é grave esse vírus. Nós precisamos ficar em casa. Eu sei que tem o fator financeiro, mas isso tudo, a gente está esperando uma resolução da presidência, no caso da fazenda pública. Vai ser feita alguma medida para abortizar esse momento difícil. Mas nesse momento precisamos ficar em casa. Muito obrigado, Osman, presidente da Cigran Associação Comercial de Xangrande, conversando com os amigos aqui do Xangrande News. Rosco Silva, na Blitz do Xangrande News.